Oiê! Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou trabalhar na casa lá da minha mãe, porque o Romeu tá de férias e eu tô precisando muito de uma rede de apoio. Tenho bastante demanda do serviço e aí o Romeu ele fica com um tempo ocioso, ele quer brincar, quer fazer as coisas e eu não tô conseguindo dar atenção pra ele. Então eu vou aproveitar que essa semana minha mãe tá em casa e eu vou trabalhar de lá hoje. Então vem comigo, não esquece de já vai deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Bora! Bom, eu vou me arrumar agora e aí eu não sei, eu vou colocar a roupa. Minha mãe queria que o Romeu ficasse com ela até amanhã. Aí amanhã à noite ela me trazia, né? Assim ela me ajuda dois dias, só hoje e amanhã a trabalhar. Só que ontem e anteontem o Romeu já estava na casa do pai dele, então eu fico, ah meu Deus, mas aí ele foi pra casa do pai dele e ele voltou, agora ele vai ficar lá na minha mãe. A culpa materna, né? Eu tô tipo, ah meu Deus, será que eu deixo, será que eu não deixo? Enfim, eu vou resolver isso com o tempo. Quando eu estiver lá já e quando estiver voltando eu resolvo se ele vai ficar lá ou não. Porém ele adora, né? Porque tem parquinho, minha mãe faz o que ele quer, enfim. Vamos arrumar, arrumar o Romeu também. Vamos pra casa da vovó? Ai gente... Gente, olha o relógio do Romeu, do Homem-Aranha. O horário não tá batendo porque ele fica apertando todas essas bolinhas pra fazer esse somzinho aqui, ó. Aí muda tudo. Mas não vem, não tá bem agora. Já me arrumei. Tô fechando a janela pra se chover, né? O Romeu já foi. Cadê o Romeu? Tá aqui. Bora. A titia tá vindo, não se preocupa. Pode vir. Pode, pode esperar. Obrigada, viu? Tá? Tá. Pode, pode. Aonde você vai? Pra. No parque, tá mãe, mamãe? Vai, mamãe. Mamãe. Vamos no parque? Parquezinho. Tá, você viu no parque? Nada. Põe a toa, então. Tá, põe. Ah, pontei. Tá me esperando. Espera aí, dá a mão pra mãe. Dá a mão. Tá chegando já. Vamos. Consegue? Deixa a mãe abrir pra vocês. Abre. Vamos. Ó, até que tá saindo um sol. Tá saindo um solzinho. Pode tirar a toca. Pode tirar a toca. Vamos, vamos lá. Pode ir, pode ir. Eu posso ir. Oi. Vou no chão. Tá bom. Eu vou no chão. Hã? Eu vou no chão. Aí eu vou aproveitar que agora eu tô uns 20 minutinhos. Aham, pode ir indo. Já coloquei as coisas que vim colocar no serviço. Minha mãe tá fazendo almoço. Aí eu vou trocar aqui um pouquinho o coelho nos brinquedos. Vai, Romeu. Olha o coelho, o meu correndo é muito engraçado. Pigmeuzinho. Aonde que você vai, filho? Vai. Eita. O meu fervete. Aonde que a gente tá indo, o meu fervete? Cadê? O meu fervete. Hã? O meu fervete. Vai. Aonde você vai? O meu fervete. Hã? Eu vou cair. Você tá com medo de cair? Não, não vai cair, não. Aqui, ó. Você que prefere esse? Esse. Tá bom. Baby. O marinheiro. O que? Pra onde que a gente tá indo, marinheiro? Na água. Na água, marinheira? Hã? Achei. Parou? Bom, eu tava esperando uma aprovação aqui do serviço, pra eu poder fazer uma postagem. Aí já foi aprovado, vou postar agora, enquanto o meu tá brincando. Vim aqui, lá nesse cantinho, e vou fazer, né? Mas é bom que dá pra ficar aqui com ele, tô observando enquanto eu faço, fico olhando e ele fica brincando. Ai, bonitinho. Ele brincando lá. Já vou lá com ele. Vem, 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 vem. Não vai cair. Não vai cair, não. Pode vir, pode vir. Força! Segura na corda, segura na corda. Ai, 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 medo. Vem, filho. Calma aí, dá a mão. Ixi. Vem, vem, vem. Vem, não sei ter medo. Tô segurando, ó. Segura a corda, pra eu poder passar a minha mão. Aqui, ó. Minha mão tem que passar. Vem, vem, vem. Gente, eu arrumei igualzinho. Como ela é criança e tinha pavor desse negócio aqui, desse brinquedo. Aê! Vai lá no escorrega. Vai no escorrega. Vai. Vai no escorrega. Na minha casa. Hã? Na minha casa. Sua casa? Sim. A casa. Vai no escorrega. Um, dois, três. Um, dois, três e um. Ui, ui, ui. Aê! Olha só onde a gente tá. A gente veio pra brinquedoteca. Tem os computadores. Cadê? Ó a lousa, Romeu. Vamos escrever na lousa? Sim. Olha que legal. Pera aí, vamos ligar a luz. Ah, ligamos a luz. Aí. Ah, mais uma luz. Vamos lá escrever na lousa? Sim. Então tá bom. Não, eu tô com medo. Um monte de carro? Olha esse daqui. Você sabe como que brinca disso aqui? Sim. Eu lembro que tinha uma amiga minha na época que eu era criança, que ela tinha esse negocinho. Eu achava muito legal. Olha, Romeu. Ih! Ó. Ó. Aqui. Ó. E esse é o quê? Aqui. Não, gente. Ó que charminho as cadeirinhas pequenas. Meio chiquinho. Meio pequenininho. Ó, Romeu. Tem lápis de cor. Deixa eu ver. Ó o carro. Ah, você achou a peça do carro. Eu dou peça. Ó. Ih, é mesmo. Ele achou nesse negócio aqui, ó. Ele falou, mas é do carro. Deixa eu ver. Olha, é verdade, filho. É aqui o carro. Vamos colocar. Vamos arrumar, então. Isso aí. Vou bater no carro. Segura aí o carro. Nossa, ele percebeu que era do carro. Isso aqui ia passar por mim. Isso aqui ia passar por mim. As dez vezes que eu ia perceber que era desse carro aqui. Tá bom, vou. Vamos, vamos colocar. Tá bom. O que é isso? O que é isso? Ah! O que é isso aí? Não sei. Hã? É. Não, eu peguei o livro que tava igual, ai meu Deus, igual esse daqui, né? Tava ali e eu falei, ah, deixa eu ver o que eu fiz. Meu Deus do céu. Joguei tudo sem querer. O livro é tipo uma caixa só. Tava cheio de brinquedo, cheio de papelado. Ou seja, não mexe no livro que você não sabe o que tem. Vamos lá. Vamos ver. Hum! Não, gente. Além de derrubar o negócio, ainda bati minha cabeça nesse lustre aqui. Meu Deus do céu. É melhor eu ficar aqui sentadinha no pano de estuidada. E o Romeu tá aqui, ó. Olha, o que você tá fazendo, rapaz? Eu vou fazer. Tá vendo? Olha lá. Aí tem as mesinhas ali. Ai, Jesus. E aí, a caminhadinha ali. Romeu. Mas eu não sei mistar o giz. Aí tem uma caminhadinha aqui. A televisão ali que tem. Olha o Romeu, ele já inventou. Já inventou coisa. E tem os computadores também, ó. Pra galerinha mais criança, tipo, pré-adolescente, sabe? Tem os PCs também. Oi! Oi! Mas a mãe não tá achando pra pintar? O que você quer fazer, Romeu? Pra pintar. Você quer pintar? Sim. Então vamos lá, peraí. Ó, primeiro vamos guardar essa bagunça que você fez? Sim. Então dá aqui o lápis de cor. Dá aqui pra mãe. Vamos primeiro arrumar essa bagunça. Tá. Tá bom? Vamos colocando as coisas no lugar. Isso. Olha lá, o Romeu já arrumou tudo. Vou pegar agora o lápis pra ele. Ele vai pintar, gente. Vamos pintar. Vou pegar o lápis, vou pegar o apontador. Vamos lá. Pera aí que eu vou trazer o desenho, viu? Tá. Pera aí. Olha lá, eu achei esse daqui pra colorir. Eu colo. Vamos procurar. Ah, de vários carros. Vamos procurar aqui? Procura aí. Ai. Pera aí. Você vai pintar? Então, ó, o lápis tá apontado. Tá. Vou apontar o amarelo também. Pode pintar, pode pintar. Posso pintar com você? Quero. Posso? Posso. Então eu também vou passar um aqui, ó. Ó, mamãe. Hã? Corrida. Ó. A gente vai guardar as coisas porque a gente vai almoçar, né, Romeu? Gostei disso. E eu preciso voltar pra trabalhar, né? Tirei com a minha amiga Rodney, né, que me roubeu. Outro carro. Outro carro, amor? Mas a gente não vai pra vovó agora? Outro carro. Vamos guardar os lápis? Quero guardar o carro, tá? Tá bom. Então vamos guardar? Quero. Pera. Pera. Agora a gente vai guardar as coisas pra ir almoçar, né, voltar. Voltar não, porque eu tô aqui com o meu, mas tipo, mexendo no celular, trabalhando e tal. Mas eu preciso... A gente precisa subir. Vamos almoçar. Né, filho? Tô bem. Vai comer? Vai comer? Vamos comer? Então vamos guardar tudo? Vou ter tudo. Guarda, amor. Vou ter. Ó, tá aqui. Você pintou? Mostra o seu desenho. Mostra o seu desenho. Olha, ele fez esse. Ó. A gente não pintou tudo, né? Sim. Ele pintou só metade de quando ele quis fazer outro. Eu fiz outro. Você fez outro? Sim. Aparece. Ai, Romeu, tinha que ser você, viu? Vai, vamos guardar as coisas. Vamos, arrumar as cadeiras. Mãe. Ó, o tênis, o tênis saiu do pé. Quer que a mãe põe? Não. Não? Você põe? Pronto. Tá bom. Você vai levar pra vovó? Tá bom. Então vamos. Então vai. Ó a batatinha. Batatinha. Bicho. Refri. Um pratinho, risoto, carne, batata e tudo. Agora eu vou voltar a trabalhar. Acabei de ir almoçar, vou voltar a trabalhar. Eu acabei de almoçar e aí já tenho algumas coisas pra fazer aqui. O Romeu veio com a minha mãe no mercadinho que tem aqui embaixo. E aí eu vou dar start de novo no meu dia, né? Ainda tô pensando se o Romeu vai ficar aqui ou se ele vai comigo. Eu quero levar ele comigo, mas depois eu tenho medo de me arrepender amanhã. Porque ele tá muito elétrico. E aí, não sei como vai ser minha rotina de amanhã, né? Se é bom ele ficar aqui, que ele tem parquinho. Vamos ver. A balança do Romeu ali. Oi, Romeu. O que é de banana? Já é a quarta banana que o Romeu come. Oxi! É. Romeu, tá trabalhando? Eu não gostei, ó. Então trabalha, Romeu, trabalha. Olha o Romeu trabalhando. Ai, que lindo. Tá certo. Cuidado, cuidado com esse teclado. Vem com sal. Tá bom. Já tá na hora de você sair do serviço. Ó o Romeu lá, ó. Ó o putoquinho, vocês conseguem ver ele aqui, ó. Ele tá indo lá, ó. Tá indo lá brincar. Bom, o meu tá lá embaixo brincando. E daqui a pouco eu vou pra casa. Eu acho que eu vou deixar ele ficar aqui hoje. Até pra ele vai ser mais divertido, porque aqui fica, minha mãe fica brincando com ele. Desce no parquinho, leva na quadra, brinquedoteca, tal, tal. E lá em casa, ó, tá cansada. É, e lá em casa não vai ter, né, parquinho nem nada. É mais aquela rotina do dia a dia mesmo, brincar um pouquinho, depois descansar. Então eu vou deixar ele ficar aqui. Até porque amanhã também eu tenho bastante coisa pra fazer. E aí ao invés dele ficar lá um período da tarde em casa comigo, sem fazer nada, com tempo ocioso, ele fica aqui brincando. Então daqui a pouco eu vou pra casa. E ele tá lá no parquinho. Ô Romeu, vai ficar com a vovó? Sim. Tá bom então. E esse foi mais um vídeo aqui pro canal. Espero muito que vocês tenham voltado, já cheguei em casa. Vou finalizar meu horário de serviço, tem algumas coisinhas ainda pra fazer. O Romeu quis ficar por lá. Até porque tem brinquedoteca, tem parquinho. Minha mãe faz um monte de coisa, né, ela vai poder dar bastante atenção. E eu trabalhando fico naquele meio termo, né, dá um pouquinho de atenção, trabalho. Então acaba sendo um pouco mais chato ficar em casa. Isso é fato. Então ele quis ficar lá. E amanhã à noite minha mãe me traz ele de volta. Que aí ela volta a trabalhar e ela me traz ele. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E corre lá no Shores também que eu voltei a postar vídeo de comidinha que eu sei que vocês gostam. Tchau!